E esse é aquele supermercado que todo mundo adora, porque você vai encontrar tudo pra sua casa e todo ano ele está no nosso programa. E agora que a Páscoa tá chegando, tem canguru pra você, né Chico? É formas, papéis, papel chumbo, caixinhas, embalagens, formas, tudo pelo melhor preço aqui no Canguru Supermercado. E a parceria forte, garoto e canguru, cobertura de chocolate, garoto, hidrogenado, R$ 7,99 o quilo. O quilo, tem mais, olha, tem meio amargo. Cobertura, 2,5 kg ao leite, garoto, R$ 26,99. Meio amargo. Cobertura, garoto, 1 kg, R$ 8,99 o meio amargo. Cobertura branca, 1 kg, R$ 13,99. Cobertura ao leite, garoto, 1 kg, R$ 13,99. R$ 11,39, R$ 11,39, R$ 13,99 é o branco, mas é aqui, assim é desse jeito, porque tem muitas ofertas, muitos preços pra você, sempre no cartão de crédito, você pode vir pra cá, você será muito bem atendido e muito fácil de chegar o endereço. Rua Antônio de Barros, 285, não esqueça, telefone 296611, você vem e paga com seu cartão de crédito, canguru supermercado, o supermercado das mil ofertas. As mil ofertas, vem.